Que Deus te abençoe Que nunca vai acabar Nunca vai desaparecer Chega até parece que é o fim mesmo Eu conheço gente que diz Nani pra mim é o fim Posso falar um negócio? Não é não Na verdade assim, quando a gente está no meio Dessa tempestade toda E tem gente que ora a hora E como você está com o seu emocional muito abalado Você tem a sensação que nada acontece Já sentiu isso? Você olha pro lado, não tem sinal Sente que as coisas não vão melhorar E começa a ficar cabisbaixo Olha, deixa eu compartilhar algo com vocês Que eu aprendi muito Quando essas coisas acontecem comigo Quando vem um momento de fraqueza Quando eu fico triste Quando eu acho que é o fim Quando eu acho que eu estou lá No fundo do poço Sabe o que acontece? 2 Coríntios 4, 17, 18 Diz o seguinte Nossos problemas atuais São pequenos E não vão durar muito tempo O que isso quer dizer? Não desista Esses problemas logo acabarão Eu não acredito em coincidência Sabe gente? Eu acredito é na vontade de Deus E olha Que tem gente que passa por cada uma E depois vem aqui Naninha Tudo que você falou é a mais pura verdade Eu confio muito naquele lá de cima E eu também já estive no meio De tanta tempestade Aí Naninha Mas já acabaram as tempestades? Não Vá temer sempre tem uma ali Mas toda vez que uma vem Eu não fico mais com tanto medo assim Às vezes quando eu tenho medo Eu entendo que eu preciso ter esse medo Mas quando a tempestade vem Eu entendo que Deus Quer me levar por um nível E aí eu aquieto meu coração Entrego a Ele E digo É temporário Eu confio em Ti Já deu certo E aí eu continuo minha caminhada Fica mais leve A gente consegue sobreviver melhor Consegue me entender? Vamos orar de modo tremendo e poderoso Pedir proteção a Deus Para esse início de mês Deus Pai Todo-Poderoso Eu entro agora na Tua Santa e Poderosa Presença Primeiro meu Paizinho Para te agradecer Em nome de todos os ouvintes Em nome de todas essas pessoas Que estão nesse momento Ouvindo esse momento de oração Te agradecer pela saúde Te agradecer pelo pão de cada dia Te agradecer por nossos amigos Por esses anjos da guarda Que o Senhor envia E que nos acompanha Que nos guarda de todo mal E aproveitar meu Pai Nesse início de mês Senhor Aonde o Senhor Aonde a minha voz estiver chegando Eu quero que o Senhor Interceda por essa pessoa Que está me ouvindo agora Tem muitas pessoas aqui Que acham que os seus sonhos Nunca irão se realizar Pessoas meu Pai Que acham que estão No fundo do poço Que estão vivendo Uma fase muito difícil Aquieta esse coraçãozinho meu Pai Envia respostas meu Pai Que esse início de mês Que essa semana Em nome de Jesus Eu acredito Eu confio no teu poder Que elas vão receber As respostas que elas precisam Eu acredito nisso Mas eu preciso Que elas também Continuem acreditando Então envia os teus anjos E envia a tua proteção Em cada um Em cada uma Dessas casas Você que está no quarto Você que está no seu trabalho Você que está no carro Aonde você estiver agora Diga amém Eu acredito Eu tomo posse Continue orando Se você estiver em casa Abra portas e janelas Você que está no carro E puder Fui seguro Baixe os vidros Você que está no ônibus No metrô Aonde você estiver Sinta Uma onda de energia positiva Invadindo a sua alma Una a sua voz a minha E ora comigo Pai nosso Se um adotamento poderoso Ei Tenha medo não Desiste não Você não está sozinho Esse não é o fim Você não está no fundo do poço É só Uma fase Que vai te levar Ao melhor nível Da sua vida Maio É um mês maravilhoso Melhor mês De toda a sua vida Amém Vamos orar Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixes Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos sempre E você diz Amém E você diz Ave Maria Graça e a glória Graça e a glória Graça e a glória E você diz Amém. Amém.